Acompanhe-nos nesta short conversation quinzenalmente, à quinta-feira pelas 11h, na Engenharia Rádio. Olá, bem-vindos ao Career Sharing Podcast, um programa sobre recursos profissionais prováveis e improváveis que vos dará a conhecer diferentes profissionais de diversas áreas ao longo de vários episódios. O meu nome é Beatriz e depois de ter participado no semestre passado na unidade de formação contínua e empregabilidade ao longo da vida, tenho hoje a oportunidade de estar convosco, no papel de entrevistadora, à conversa com o Álvaro Samagai. O Álvaro formou-se em bioengenharia, no ramo de engenharia biomédica, na FUPA em 2020 e neste momento exerce a função de business analyst na LTP Labs. Além disto, tem o seu próprio podcast, Founder Tales, e é cofundador da Scribo, uma empresa que apresenta uma solução de inteligência artificial para empoderar o jornalismo e mitigar a desinformação. Bem-vindo, Álvaro, e obrigada por ter aceito o convite para hoje estar à conversa comigo. Sem mais demoras, Álvaro, que experiências, sejam elas académicas, profissionais, sociais, familiares ou pessoais, dirias que melhor te prepararam para a função que realizas atualmente e porquê? Antes de mais, Alay, obrigado pelo convite aqui para o podcast. Respondendo agora à questão, eu acho que desde que entrei no secundário, portanto, desde mais pequenino, eu acho que tive a sorte ou a oportunidade de ter professores que olhavam para mim como sendo uma pessoa com bastante potencial e que me motivavam a participar, quer fosse em concursos ou em associações ou em... pronto, nunca houvesse para participar como sendo estudante. E eu acho que esse tipo de oportunidades que nós temos enquanto somos estudantes e que nos fazem crescer bastante, acho que é mesmo o mais importante para conseguirmos depois ter um papel e termos as capacidades que são necessárias para depois vingarmos numa carreira profissional, que, ainda que curta, porque eu só trabalho há cerca de um ano, pronto, acho que principalmente essas capacidades são mais, a meu ver, são mais importantes do que as skills técnicas que vamos aprendendo na faculdade, que também, obviamente, têm a sua importância, mas até mais como uma porta de entrada, ou seja, digamos que como um facilitador para chegarmos à empresa, há o ver ou se é que queremos e há a posição, há o ver ou se é que queremos, mas depois acho que o que nos faz depois vingar e realmente crescer lá dentro são essas skills mais... as tais soft skills e não só também alguma curiosidade, alguma vontade de aprender, porque nós saímos da faculdade e temos uma visão muito académica do que são as coisas e depois quando vamos trabalhar não é bem assim, podemos ser os melhores alunos da faculdade, depois quando chegamos a uma empresa, não sabemos nada e começamos do zero, portanto, acho que essa vontade de aprender e vontade de estar em coisas novas e participar e conhecer coisas novas, acho que é o mais importante para uma carreira profissional. E, além da função que desempenhas atualmente, também tens o teu próprio podcast, será que podias falar-nos um pouco sobre o que te levou a abraçar esse projeto? Isso é uma pergunta engraçada. No último ano do curso nós tivemos uma... Se calhar antes disto eu sempre fui ouvinte de podcast já há muito tempo, portanto é um formato que eu gosto muito, este formato assim de só som, e portanto já há muito tempo que queria fazer um podcast, só não tinha, era um tema, digamos que uma temática que eu achasse interessante para conseguir canalizar aqui a vontade de fazer um podcast. E no último ano da faculdade tivemos uma cadeira sobre empreendedorismo e inovação, e eu acho que foi desde que a 10 gostei mais desde que entrei na faculdade, e isso eu e outro colega pensamos que era interessante, e dado que um dia gostávamos de seguir uma carreira mais empreendedora, que era interessante fazermos um podcast a dar a conhecer as startups com founders portugueses, ou seja, não precisam de ser sediadas em Portugal, desde que os teus founders e daí o nome Foundertales sejam portugueses, e pronto, e joga um bocadinho aqui para os dois lados, ou seja, com o podcast conseguimos dar a conhecer estas empresas e o valor que elas estão a gerar aqui no nosso país, ou pelo menos feitas por pessoas portuguesas, e a nosso favor joga porque acabamos por entrar mais neste ecossistema empreendedor e conhecer as pessoas, conhecer as empresas, aprender da vivência deles, e acho que isso é muito interessante para mim, tendo em vista o futuro que eu quero, e acho que para depois partilhar isso com outras pessoas que também querem aprender mais sobre esta área. E o que é que te levou a abraçar em cofundação o projeto da Scrivo? Ora, o projeto da Scrivo nasceu de um concurso que eu e esse, por acaso, esse meu colega, que também tem um podcast, que é o Diogo Malafaia, participamos, e também com mais outra rapariga, que é a Leonor, e foi um concurso que é organizado pela Devotim, que é uma empresa francesa, uma tecnológica francesa, e era um concurso sobre problemas que poderiam ser resolvidos com a inteligência artificial. E um dos problemas que nós nos lembramos foi exatamente da desinformação. Este concurso foi em 2019, portanto, na altura, o que se falava nas notícias era sobre a independência da Cataluña e que havia muitos mutins que estavam a ser alimentados por notícias falsas e por alguma desinformação que ocorria nas redes sociais e nos meios mais sociais. E o que nós pensamos foi que era perfeitamente possível utilizar a inteligência artificial em prol da sociedade para conseguirmos filtrar um bocadinho dessa desinformação que corre nas redes sociais e para conseguir que as pessoas consigam, elas próprias, sem demasiado esforço, portanto, aqui numa perspectiva mais até de conveniência, conseguir perceber o que é que é a informação verdadeira e que podemos acreditar e partilhar, portanto, essa sim ser partilhada, e o que é que é a informação falsa e que devemos parar ali a cadeia de partilha para que ela não chegue a mais pessoas que não têm, se calhar, um discernimento tão eficaz e uma postura tão ativa em procurar se esta informação é verdadeira ou falsa e que vão acreditar e vão partilhar e vão potenciar essa informação e essa informação falsa depois vai ter consequências, quer sejam sociais, políticas, etc. A nossa área, o nosso background dos três é muito a inteligência artificial, portanto, passa muito por aí e, assim sendo, achamos que era uma ferramenta, era um ótimo uso para a inteligência artificial e aliava também aquele nosso desejo, ou, digamos, sonho de um dia termos uma carreira mais empreendedora. E também sei que tiveste um percurso estudantil muito ativo, com a participação em diversas associações, como é o caso da Junifebo, da SHARE e do Núcleo de Gestentes de Estudião e Engenharia. Consideras que pertencer a estas associações te proporcionaram um contacto mais próximo com o tecido empresarial? Eu acho que sim, e acho que sim por, se calhar, dois motivos principais. O primeiro motivo, acho que vai um bocadinho de encontrar aquilo que eu disse no início, que era de tentar participar no máximo número de coisas, conhecer o máximo número de pessoas diferentes e, portanto, agarrar estas oportunidades que, enquanto somos estudantes, são bastantes e que depois acabam por desaparecer ou não ser tão fáceis de encontrar, porque elas não estão no corredor ou não estão no webmail quando acabamos a faculdade. E, portanto, esse é o primeiro ponto e desenvolvemos capacidades que não desenvolvem, ou seja, capacidades menos técnicas que não desenvolvemos na faculdade e, sendo uma faculdade de Engenharia, normalmente as cadeiras, lá está, são mais viradas para um... são mais técnicas, portanto, são hard skills, no fundo. E acho que isso depois enriquece muito o nosso percurso e enriquece muito também as nossas capacidades de um dia vir a trabalhar numa empresa. Porque uma associação, no fundo, é uma empresa em pequena escala e com responsabilidades um bocadinho mais reduzidas, entre aspas. E o segundo fator é mesmo pelo contacto com as empresas, ou seja, principalmente na share, o que nós fazemos lá, aquilo, digamos que é uma consultora júnior, e, portanto, nós fazemos mesmo projetos para algumas empresas, principalmente algumas startups aqui do Porto, da UPTEC. E, portanto, esse contacto existiu mesmo durante o curso e isso também é ótimo para percebermos quais é que são as necessidades das empresas, como é que elas funcionam, como é que estão organizadas, quem é que toma as decisões e isso acho que me preparou bastante para a posição em que eu estou agora, porque acaba por ser uma posição semelhante, mas agora, digamos que a sério. E, portanto, sim, eu acho que ter uma postura mais ativa, quer seja no associativismo ou até em termos de concursos ou oportunidades na faculdade, acho que só traz vantagens para depois, para um futuro profissional. Sabendo que este programa é dirigido, em particular, a estudantes do ensino superior, gostaria, então, de pedir para partilhares connosco, muito brevemente, o que é que sentiste quando tornaste a tua formação inicial e, olhando para trás, o que é que terias feito diferente nesse percurso? Eu, quando acabei o curso, eu já tinha sido recrutado pela LTP Labs, e, aliás, foi num concurso que vai agora acontecer a terceira edição, que é o EurekaTone, e, portanto, eu participei no concurso. Eles estavam a fazer headhunting lá no concurso e acabei por entrar no processo de recrutamento e, portanto, eu fui recrutado em dezembro e acabei o curso depois, só no ano seguinte, em julho. Portanto, aquele período de procurar emprego eu não passei por ele, mas uma coisa que eu senti quando acabei o curso foi, e principalmente indo para a LTP Labs, que é uma área, digamos, que não tão direta para aquilo que eu aprendi no curso, portanto, eu estive em engenharia biomédica e a LTP Labs é uma consultora de gestão, digamos assim. As minhas skills técnicas, enquadravam-se na minha função, ou seja, nós usamos muito data science e inteligência artificial, machine learning, e, portanto, eu aprendi isso no curso e é isso que usamos na LTP, mas os conceitos por trás, os conceitos mais de gestão, eu não tinha, ou tinha muito pouco, tinha algumas noções, e, portanto, por muito bom aluno que eu fosse na faculdade, eu ia chegar à LTP, ia sentir que estava completamente fora d'água e acho que é normal toda a gente que comece a trabalhar, ou pelo menos a experiência que eu tenho dos meus colegas, chegar a um posto de trabalho e, de repente, ok, eu não sei nada, não sei, vou ter de aprender estas coisas todas, eu não sei como é que se fazem as coisas, vou com o meu conhecimento da faculdade e isso ajuda, mas acho que isso é um sintoma normal de quando se começa a trabalhar, principalmente aquele sintoma de, ok, eu vou começar, eu não sei nada, será que eles vão ficar, vão pensar qualquer coisa sobre mim ou vão achar que eu sou um mau profissional, pronto, eles já tiveram mais contacto com pessoas que saíram da faculdade que nós, portanto, sabem como é que é. Se eu fazia alguma coisa diferente? Eu acho que não fazia-se nada fundamentalmente diferente, se calhar até o que fazia, e ainda encontra aquilo que tenho dito, portanto, ao longo daqui do episódio, era até aproveitar mais as oportunidades que tive, portanto, quer nas associações, quer nos concursos, porque acho que isso traz muita coisa para o nosso perfil. mas acho que é isso, acho que não fazia mais, não fazia nada diferente, acho que, ou seja, não entrava em mais associações, ou acho que aproveitava melhor era as oportunidades que tive, porque acho que foram boas oportunidades, e acho que é esse um bocadinho o modo que dou, que é para exatamente aproveitarmos as oportunidades que passam no webmail, porque algumas delas são muito boas. Sim, concordo. Será que nos podes contar como foi o processo de seleção pelo qual passaste para chegar à função que ocupas hoje? Claro, então, como eu tinha dito, eu participei no Eurekathon, eu e mais três colegas, no último ano da faculdade, lá está, eu senti aquela necessidade de que isto vai acabar, eu vou deixar de ser aluno para o ano, vou deixar de ser estudante para o ano, portanto, tenho de aproveitar todas as oportunidades que são só para estudantes, ou que são principalmente para estudantes, e acabei por fazer bastantes coisas nesse ano até chegar a pandemia, depois viemos todos para casa. Mas eu participei no concurso, e pronto, o concurso era um concurso na altura presencial, nós tínhamos 24 horas para resolver um problema, e eles, na LTP, gostaram da dinâmica do nosso grupo e convidaram-nos aos quatro para fazer o recrutamento. Pronto, depois na parte de recrutamento tinha uma série de passos, a primeira parte era um teste psicotécnico, ou seja, aqueles clássicos testes de KI em que temos alguns padrões e pronto, temos de responder aquilo num tempo relativamente curto, depois tinha uma parte, obviamente que antes teve uma parte de avaliação do currículo, em que, pronto, tive de submeter o currículo e eles analisaram o meu perfil, mas eu não tenho muito conhecimento de como é que isso funciona do lado do recrutador. passado o teste, depois são as entrevistas, temos duas entrevistas em que resolvemos um caso de estudo lá com o entrevistador que não sabemos qual é e acho que aí o melhor conselho que eu posso dar é, acho que até podem ser dois, que é, é preciso um bocadinho e parece que são, digamos que, parece que se contradizem, mas acho que é possível ter as duas coisas, que é fundamental termos um bocadinho de jogo de cintura, ou seja, mesmo que estejamos nervosos conseguirmos improvisar um bocadinho e se calhar mostrarmos que, pronto, que estamos mais calmos do que aquilo que realmente estamos e tentarmos e desenvencilharmos das situações em que eles nos colocam. e o outro conselho é, ou seja, se calhar um bocadinho em contraste com este é sermos honestos naquilo que estamos a fazer, ou seja, nós estamos a resolver o caso de estudo e dizer, eu estou a pensar isto, o meu raciocínio está a ser este, estou aqui preso nesta parte, não sei, consegues-me ajudar e porque aquilo no fundo é uma conversa e acho que, pelo menos a perspectiva que eu tenho dos recrutamentos é que passa muito por conhecer a pessoa e não é tanto uma coisa fria de avaliar com números como é que a pessoa tem qualquer performance da pessoa é muito de conhecer e se eu me vier a trabalhar com esta pessoa e portanto acho que se criarmos ali alguma empatia com o recrutador com o entrevistador acho que isso ajuda bastante. Passada esta fase dos casos de estudo temos a última entrevista que já é com um partner com um sócio da empresa mas que é muito semelhante também, portanto temos uma parte mais de conhecermos a pessoa de criarmos alguma empatia e lá está aqui mais uma vez é aquele clássico do sermos nós próprios portanto é criarmos alguma empatia com a pessoa que me está a entrevistar e falarmos sobre o nosso perfil e porque é que seríamos uma ótima opção e digo isto não no sentido de porque sabemos tudo daquela área vamos ser o melhor empregado do mundo mas acho que há uma perspectiva até mais importante que é eu enquadro-me perfeitamente na cultura desta empresa não sei tudo porque ninguém sabe tudo mas estou apto a aprender e acho que esta postura é a melhor postura que podemos ter numa entrevista de emprego temos depois uma parte mais de testes que é muito semelhante também fazemos uns testes mais de raciocínio e de lógica mas isto acho que é um bocadinho o cariz também da empresa e pronto depois temos o resultado se ficamos ou não depois a parte do onboarding também foi bastante tranquila é uma empresa que está habituada a lidar com com malta que sai da faculdade portanto com recém graduados e portanto tem tem essa ginástica e sabe bem integrar essas pessoas não tenho não tenho experiência de outras empresas mas o que senti nesta gostei e recomendo se quiserem já agora entrarem no processo de recrutamento portanto mas acho que esses são os conselhos que eu deixo é mesmo criarmos empatia e tentarmos mostrar que somos ótimos candidatos não porque sabemos tudo mas porque estamos com vontade de aprender e queremos e gostamos bastante da cultura da empresa e identificamos-nos com os ideais Muito obrigado Álvaro por esta conversa agradável e que irá ser muito útil para quem nos está a ouvir Terminamos assim o quarto episódio desta segunda temporada do programa Career Sharing Podcast A quem nos estiver a ouvir agradecemos igualmente o vosso interesse e convidamos-vos a ouvir em breve o próximo episódio Até lá Este podcast ficará disponível online na página da Engenharia Rádio e nas principais plataformas de streaming Não percas o próximo episódio do Career Sharing Podcast Até lá o próximo episódio Obrigado.